Olá, José Dagmar. É isso mesmo, é a primeira vez que acontece o evento em Uberlândia e também a primeira vez que acontece o nível 2 aqui no Brasil. E eu converso agora com o organizador do evento, Tiago Dutra, que traz mais informações pra gente. Tiago, primeiro, conta pra nós melhor o que é a calistenia. Boa noite. A calistenia é um desmembramento da ginástica olímpica. Ela vai começar a te condicionar a suportar o seu peso, aumentar a sua elasticidade e aumentar a definição corporal sua. E tem algum pré-requisito pra quem deseja começar a praticar a calistenia? A calistenia, normalmente, você já começa praticando ela desde a sua pré-escola. Esses exercícios funcionais que você já aprende na aula de educação física já é o início da calistenia. Então, você já fazendo a aula de educação física já é o básico pra você começar a fazer a aula de calistenia. Porque você vai fazer exercícios com bola, exercícios com argolas, barras paraletes, barras fixas. Até mesmo, como você pode ver, o Israel, o cadeirante, ele pode estar praticando com argolas, exercícios de flexões, exercícios com bastões, com música. Então, qualquer pessoa pode praticar a calistenia. Ótimo. E agora, falando mais sobre o workshop, é a primeira vez que acontece em Uberlândia, mas do Brasil todo, nível 2, é a primeira vez? Explica pra nós essa questão. Exatamente. Esse ano foi a primeira vez que teve o nível 1 desde o início do ano. Agora, nós estamos trazendo o nível 2 pra Uberlândia. E aqui na Eurofitness, a gente está se filiando à WCO como a primeira academia do Brasil filiada à WCO. E quem deseja participar do workshop, como é possível? Pode estar sendo feita a inscrição aqui pela Secretaria da Academia ou pelo site da WCO diretamente via Paypal. Tem algum contato, um e-mail ou então telefone da academia? Tem sim, tem pelo telefone da academia ou pelo site da WCO, www.wco.com.br. Ok, então agora deixa o convite para o pessoal participar e conhecerem de perto a calistenia. Sim, dia 1 e 2 de agosto, no sábado e no domingo, o level 1 e level 2, quem quiser estar participando. Apenas 40 vagas pra cada nível, com o Mauro Yoshida, o campeão do Bar of the Bar 6. Vão estar gostando muito. O cara manda muito. Tiago, muito obrigada pela entrevista, boa sorte com a organização do evento. Então fica aí o convite para quem tem a curiosidade de conhecer de perto a calistenia. É com você, José Dagmar.